Meu nome é Andréia Zouri, eu sou antropóloga, trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil. Vou participar da mesa sobre violência e utopia que nos convocam. E é um tema com o qual eu venho trabalhando já há alguns anos. Trabalho com as comunidades deslocadas por projetos de desenvolvimento, barragens hidrelétricas e agora também a mineração. E vou tratar do tema da violência, não apenas a violência física, a violência mais explícita, que é a violência pela expropriação. Mas vou trabalhar com o tema da violência mais simbólica, violência epistêmica, que diz respeito à negação dos conhecimentos locais, dos conhecimentos tradicionais, dos povos e comunidades que vivem nos territórios e que pela experiência conhecem o meio ambiente em que vivem, mas cujo conhecimento não é considerado pelas instituições e pelo conhecimento oficial. Então, é um tipo de violência simbólica e violência epistêmica, que é muito frequente diante de situações de conflito ambiental, conflitos que são desencadeados pelos projetos de desenvolvimento, que consideram o desenvolvimento apenas a partir de uma certa formulação hegemônica, no desenvolvimento como projetos industriais, como projetos tecnológicos e que não abrem espaço, portanto, para a emergência de outras concepções de desenvolvimento vindas das experiências diversas, da multiplicidade de atores e sujeitos sociais que, de fato, constituem a nação brasileira. Então, eu vou falar da subjugação do outro, da negação da alteridade, da negação da diferença cultural dentro do Estado brasileiro. Esse é o tema da minha fala. E expressar também que esses povos que estão sendo submetidos e cujas vozes são invisibilizadas, eles, de fato, são portadores de projetos de vida, projetos de sociedade, projetos de futuro, que são verdadeiras utopias nesse sentido de projeções, planejamentos em relação ao futuro e que esses planos, essas utopias, não são consideradas pelo planejamento centralizado dos países, principalmente no caso do Brasil, que é a minha experiência de pesquisa. Então, eu vou falar da minha experiência de trabalho com essas comunidades, como que os intelectuais, os pesquisadores, são convocados também por essas situações, que são situações de injustiça socioambiental, e como é um papel importante que a academia tem no sentido de se conectar com essas formulações diferenciadas desses povos e comunidades tradicionais, e poder expressar dentro de uma reflexão acadêmica, fazendo uma tradução desses projetos específicos, de sociedade, do viver, do ser, fazer e viver territorializados, a gente poder refletir e trazer essas perspectivas para uma constituição mais ampla, dando uma visibilidade para esses projetos de vidas alternativas, que representam verdadeiras modernidades alternativas na nossa sociedade. Eu quisiera perguntar-lhe, que possibilidade têm essas utopias ou outras visiones de essas, de os outros, digamos, de as comunidades campesinas, das comunidades indígenas? Que possibilidade há de materializar essas utopias em as políticas futuras, agora que estão, digamos, com esse cambio político? Qual é a perspectiva do futuro para essas comunidades? A perspectiva hoje hegemônica é bastante difícil, no que diz respeito à possibilidade de concretização dos projetos alternativos de desenvolvimento, dos projetos alternativos de modernidade. Lamentavelmente, os estados estão comprometidos em uma trama política global, o que faz com que eles adotem determinadas medidas econômicas majoritárias, sobretudo o Brasil, uma medida de exportação, de exploração e exportação de commodities primárias, que traz uma grande destruição ambiental e a desterritorialização dessas populações locais. Então, lamentavelmente, há muito pouco espaço hoje para a incorporação desses projetos alternativos de ser e fazer e viver nas nossas sociedades. Mas a luta dos povos é uma luta muito forte, é cada dia mais organizada, e daí a importância também do trabalho acadêmico se conectar com essas alternativas criativas, inovadoras e criativas, que possibilitam a gente pensar em caminhos outros, que dão o caminho único imposto por uma conjuntura global, econômica, que pretende apresentar como único caminho possível o desenvolvimento tecnológico e industrial forjado a partir da Revolução Industrial. Tenendo em conta que fala de projetos societários, que é uma aposta muito clara em Brasil, com o carácter progressista, talvez, de seu governo e das políticas que se vêm desenvolvendo, e que, em contra ofensiva ao projeto neoliberal, qual é o projeto social que estão apostando os diferentes movimentos ou sectores sociais de Brasil? Acho que o atual governo, que foi reeleito, ele tem um compromisso neodesenvolvimentista, já analisado por alguns autores, ele é um compromisso com o modelo de desenvolvimento industrial e tecnológico urbano. Ele é pouco sensível aos projetos alternativos, diferenciados, que são expressos por esses sujeitos que são portadores de identidades diferenciadas de cidadania. Há pouca sensibilidade, lamentavelmente, por parte do governo, que tem uma tradição progressista, mas que se vê hoje comprometido com esse projeto internacional de exploração do meio ambiente e de expropriação das comunidades rurais. Obrigado.